Tem uma juizada aí, adversário, que reclama que você cai e cai. Tem isso ou não? Você atrasa o jogo? Não, pode falar, às vezes faz uma serinha. Faz uma serinha? Não, não faz. Não faz? Não, às vezes. Não, pode falar que não tem problema. Uma serinha é a serinha. Só um pouquinho, só. O Coutinho falou, porra, agora no último jogo, chegou assim, caraca, velho. O juiz te deu o cartão, fez ser o jogo inteiro, o juiz te deu o cartão só no último lance. Bem-vindo ao Brasil, irmão. Bem-vindo de volta ao Brasil, desculpa. Bem-vindo. É do jogo, né? É do jogo. Calou, danado, cara. Porra, não dá nem para respirar. Um a zero. Vai em Brasília, um a zero, porra. E eu nem demorei muito. Aí ele falou, porra, tu demorou o jogo inteiro. Eu falei, porra, foi mal, bem-vindo ao Brasil. Mas só um pouquinho. É, não. Só um pouquinho. Não, não é legal. Também quando eu estou em casa, eu também assistindo. Eu não gosto. É, pois é, quem está assistindo. Mas quem está lá dentro, o bicho está pegando, o cara quer dar uma respirada. Porque assim, quando eu vou buscar bola, os caras falam, calma, calma, quero respirar. Eu falo para o Maldívio me sufocar. Ele falou, não, fica aí. Eu ajudo todo mundo. Claro. Não é só eu. Não é eu que estou querendo demorar. Os caras querem respirar. Mas você tem esse olhar, quando você está vendo o jogo, olhar técnico também? Sim, eu preciso. Tipo, se fosse goleiro aqui, podia ter esticado um pouquinho mais a mão. Não, eu gosto de ver futebol para isso. Porque acho que aprende muito. Claro. Aprende muito. Estou achando que você vai ser treinador. Não. Não? Não, não, não mesmo. Não mesmo? Eu prometi para a minha esposa que eu não ia fazer ela sofrer para o resto da vida. Cara, ela não assiste futebol. Minha esposa, ela vai para o jogo, ela fica, ela vai para o banheiro, ela fica lá. Vai lá comer um lanchinho, toma um refrigerante. Ela não assiste nada, ela não assiste, é muito sofrimento. Mas ela gosta de futebol. Não, ela gosta de futebol, ela adora futebol, entende e tudo. Mas é que quando eu estou jogando, ela fica muito nervosa, ela não gosta. Mas eu não vou ser treinador, mas eu gosto de assistir para aprender e gosto de me ver também. Tem coisas, por exemplo, que eu faço que eu fico com vergonha. Por exemplo, esse jogo contra o Criciúmo, o cara tentou me empurrar para o gol e eu fiz uma peitada nele. A primeira, beleza, mas a segunda, a terceira, não tinha necessidade. Aí eu falei para Jaqueline, pô, isso é feio, né? Porque você chegou junto com o cara, né? É, eu cheguei junto com o cara. Então assim, pô, não faz mais isso. Então eu gosto de ver para aprender, porque o jogo é muito pilhado, você dá emoção e tal. Você está querendo ele defender tanto o gol que você não quer. Eu vi que o cara tentou ir na maldade, me empurrar para dentro do gol. E eu falei, ah, tu quer medir força? Então vamos, vamos, vamos. Mas assim, não precisava. Então assim, é para isso que eu gosto de ver, vejo os jogos dos outros também. Para eu tentar aprender algo, tentar tirar alguma lição daquilo ali. E o Patrick de Paula foi te sacaneado. Não, eu falei.